Chapa Era duas da matina, fraga Da semana já era quarta ou quinta No quarto de quatro a gata gemia Tão linda Da noite já era quinta Numa JBL comprada na mão de um China Uma sextape tocava Eu disse que ia foder o mundo, gata Esse menage se topava Mudamos do quarto pra sala, fizemos sexo no tapete Sorriso de anjo, olhar de diabla Abla minha língua, sabe não sou inocente Vários crimes e contas pendentes Mantenho meu estilo caso esse caso entre a gente Acabe de repente, te prometi o futuro Mas no futuro vai tá tudo normal Se não existir nada entre a gente Prometo te esquecer quando dropar o beat Prometo te ligar quando terminar os hits Baby, Stark no corre nunca cansa Coloque aquela sextape e me faça uma dança Sem suar Era pra ser só uma trança Casual, não é que eu seja frio Afinal, pra mim é nova essa situação Esse sentimento mal brotou e eu já vejo os danos É só uma autodefesa essa minha marra de danos Convenhamos, a Betty estraga meu style drum E ela partiu sem dizer se ia voltar Mas segue a vida, segue a rima Na melhor quem viveu das sobras vai ter o bastante pra torrar Em putas e beats, drogas e kits, festas e drinks Mas sem ela estou sem hype, sem beat Sempre que eu penso em você Eu escrevo versos raros Sempre que não consigo te ver Eu me sinto tão raso Sempre que eu paro pra escrever Eu lapido versos caros pra comprar o mundo pra você Te dê comigo no código Flick, flash A foto, o vermelho dos teus lábios Combina com o vermelho dos meus olhos Ei amor Te trago versos como rosas vermelhas Como os olhos do seu beija-flor Um beijo amor Da janela vendo o sol nascer Ainda há tanto pra fazer Então não me deixe amor Realizando planos em conjunto Evitando ao máximo os confrontos Reconheço as vezes que sou meio tonto Mas se for pra brigar Pode deixar que eu vou mudar de assunto É que sem você tava mó barra Meio que fluindo mas sem humor Cê tem algo assim que enxiga a minha garra E a verdade é que essa porra só tem graça se Você tiver junto Então faz um café que o pai prepara um fundo Mais um dia daqueles que nós se esquece do mundo Play nos sons em flex que é pra casar com o tema Nós dois é problema e a solução nós acha junto Reunião na cama Coloque as questões em pauta Deixando o quarto em chamas Hardcore, sessões sem pausa Reunião na cama Coloque as questões em pauta Deixando o quarto em chamas Hardcore, sessões sem pausa Refletindo em busca de uma explicação Que justifique tanta perfeição Conexão de outras vidas Temperatura aumenta com tesão E cê se joga em cima Olhar de felina Trafego nas suas curvas com exatidão Deslizando as mãos na sua pele macia Vestindo cinta, liga Colírio pra minha visão Então sigo na missão Cultivar seu coração Pra que se sinta viva Ei amor Te entrego versos como rosas Vermelhas como os olhos Do seu beija-flor Um beijo amor Da janela vendo o sol nascer Ainda há tanto pra fazer Só beija amor Tchau 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 Amém.